Eu queria voltar a um assunto que eu já discuti em outros dois vídeos, porém não recebeu o destaque devido, que é o fato da Prefeitura de São Paulo, Prefeito Gilberto Kassab, ainda continuar respondendo os meus e-mails através de cartas. Ou seja, se gasta R$ 1,10 para mandar uma carta inútil, gasta-se uma folha com uma mensagem genérica para nada, quando em pleno século XXI, ano de 2011, temos e-mail, melhor forma de troca de mensagens que existe. Isso aqui é só a ponta do iceberg para mostrar a ineficiência do serviço público no Brasil. O que o Brasil é de fato? Um amontoado, uma burocracia pública, um sistema atrasado, arcaico, ineficiente e que insiste em práticas antiquadas e retrógradas. Ao mesmo tempo, a gente começa a se questionar por que essa prática continua. E uma das explicações seria justamente isso aqui, Correios. Eu lembro que há dois anos atrás eu li uma notícia, uma disputa entre a Sabesp e os Correios, pois os Correios tinham entrado na Justiça pedindo a exclusividade para entregar as contas de água. Acontece que a Sabesp, o leiturista já tem um aparelho que gera a conta de água e fica muito mais fácil. Ele lê, já calcula, entrega e acabou. E os Correios alegavam que eles tinham exclusividade, já que só os Correios, segundo eles, poderiam entregar documentos fora de envelope. Isso é de um atraso, é de um pensamento tão retrógrado que eu não consigo achar adjetivo para descrever isso. Lembrando que hoje os Correios têm um chefe para cada dois servidores. É uma distorção, uma aberração monstruosa. Os Correios são um elefante branco que a gente tem que carregar nas costas, uma estatal completamente ineficiente, custosa e corrupta. É uma empresa que já deveria ter sido privatizada há muito, muito tempo, e o Brasil insiste nisso. Então, eu imagino que a Prefeitura deve ter algum tipo de convênio com os Correios, ou deve ter algum tipo de acordo, ou algo que estimule a Prefeitura ficar enviando cartas. Assim, os Correios vão ganhando de pouco em pouco. Uma inutilidade dessas custou R$1,10. Imagine quantas cartas a Prefeitura envia por dia, sendo que poderia ter respondido por e-mail, mas que vai abastecer os cofres dos Correios. É por essas e outras que eu sou contra estatais, pois elas desviam do princípio básico de uma empresa, que é ter lucro, e elas criam artificialidades, criam necessidades legais e burocracias e exigências para que elas tenham a sua existência justificada. Será que existe alguém que justifique responder um e-mail através de carta? Será que alguma pessoa é capaz de dar uma boa justificativa para isso? Será que alguém aqui que está me assistindo, ao receber um e-mail, pega lá uma máquina didatilografada, aquelas bem antigas, começa a redigir a resposta, pega o envelope, coloca o papel dentro do envelope, vai nos Correios e responde? E para piorar, para dar aquele caráter mesmo de funcionário público, que fica o dia inteiro na mesa, aquela imagem que a gente tem carimbando papéis, ainda tem a assinatura do sujeito, a assinatura que ele tem que assinar com caneta cada carta dessa, sendo que todas são iguais, o mesmo texto. Em resumo, além de ser anti-ecológico, contra o meio ambiente, é um atraso, uma demora na resposta, imagina o gasto de pessoal para entregar uma carta inútil dessas, que não diz nada, e assim caminha o Brasil. Esse prefeito, o Kassab, o verdadeiro impostor, ainda quer ser governador em 2014, com o Partido Novo, o PSD, não tem nada de novo, são as velhas práticas, o velho atraso. E somente no Brasil, ainda mais na maior cidade do Brasil, São Paulo, depois de 16 anos de internet, em 2011, o prefeito responde os e-mails através de carta. E o contribuinte otário aqui, paga, né? Depois tentam justificar o aumento de IPTU, mas não fazem a lição de casa, não fazem a economia que deveriam fazer lá. Parabéns, Kassab, você é o exemplo de eficiência e gestão pública.